Olá pessoal, dando continuidade à abordagem de temas em saúde no mês de fevereiro, a parte fevereiro laranja é representada por uma doença que atinge pelo menos 10 mil brasileiros por ano, a leucemia. A leucemia é uma doença que ataca a medula óssea, que é onde se produzem as células sanguíneas, tanto a linhagem vermelha, que são as hemácias, a linhagem branca, que são os glóbulos de defesa, os glóbulos brancos, e as plaquetas. Especificamente, a leucemia é um problema dos glóbulos brancos, e esse desarranjo vai gerar comprometimento no sistema imunológico do indivíduo. Os sinais e sintomas que chamariam a atenção são inespecíficos, podem ser vinculados a outras doenças, Mas, pequenas heborragias, manchas na pele, dores pelo corpo, perda de peso inexplicável, febres de origem não esclarecida, podem levar a criança ou o adulto a procurar um médico. A realização de um simples hemograma, com a contagem de células brancas, pode evidenciar, portanto, a vigência de uma leucemia. Daí em diante, segue-se a uma investigação, já mais invasiva, fazendo-se uma pulsão nos ossos, tanto pode ser o osso externo, quanto o osso ilíaco. E essa pulsão óssea, esse mielograma, vai fazer o estudo pormenorizado, e diferenciar que tipo de leucemia estamos lidando. Há um tratamento específico para cada leucemia, e, felizmente, a maioria delas tem cura. As drogas imunossupressoras e quimioterápicas, elas durante algum tempo, e em forma de sessões semanais, são utilizadas, para que o paciente reverta essa situação, a nível de medula óssea. As crianças, sempre tem mais chances do que os adultos. As chances de cura de uma leucemia infantil, superam os 80%. Portanto, pessoal, como é uma doença que não tem causa definida, devemos sempre vigiar o aparecimento de sintomas, que permanecem por algum tempo, mais do que o esperado, e não tem nenhuma causa que o justifique. Fazendo uma simples consulta médica, em uns exames laboratoriais simples, damos início, portanto, a esta investigação. Como toda doença grave, quando diagnosticada precocemente, tem-se maior chance de cura. Agradeço a vocês, ao nosso Fevereiro Alarante. Muito obrigado.